Olá, meu nome é Fernando Kenzer, eu sou biólogo especialista em apicultura e no vídeo de hoje nós vamos orientar vocês em como planejar e montar um apiário para estabelecer a atividade apícola de forma racional. Para aqueles que ainda não possuem muita familiaridade com o assunto, a apicultura é a criação das abelhas do gênero apis. Essas abelhas são exóticas à fauna brasileira. Ou seja, elas foram trazidas de outros países. Essas abelhas são conhecidas como abelha europa, abelha africana, abelha africanizada e abelha do mel. Essas abelhas são extremamente importantes na cadeia produtiva no que se diz respeito à produção de mel, pólen, própolis, geleia real, cera, apitoxina e também elas são muito importantes na utilização para a polinização agrícola. A pessoa que pretende iniciar atividade apícola ou pretende também instalar um apiário precisa estar atento a diversos fatores para ter sucesso na atividade apícola, principalmente nas questões de segurança do entorno e na saúde das abelhas. Nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês esses procedimentos necessários para que se tenha sucesso na atividade. Para facilitar o entendimento daqueles que estão interessados em criar as abelhas apis melífera, nós vamos mostrar os principais passos a seguir para se ter sucesso nessa atividade. Então nós vamos dividir em seis passos. Primeiro passo, a aquisição dos materiais. Hoje em dia são inúmeros os fornecedores de materiais apícolas. O criador de abelha deve se atentar e fazer uma procura no mercado para conseguir os melhores preços. Mas não é só nisso que ele deve se atentar. Ele deve se atentar principalmente na padronização desses materiais que vai facilitar muito no manejo na hora da atividade apícola. Esse é um modelo de colmeia conhecido como Langstrot. É o modelo de colmeia mais utilizado na apicultura mundial. Ela é composta de uma tampa, um compartimento é conhecido como melgueirinha. Ele é composto por dez quadros onde as abelhas vão estocar o mel. Ela possui um outro compartimento, que é o compartimento do ninho. Ele também é composto de dez quadros onde as abelhas vão construir o seu ninho. E ele possui também um fundo. Esse modelo menor também é muito conhecido entre os apicultores. Esse é um modelo conhecido como modelo de caixa isca ou também conhecido como núcleo de captura. Esse modelo de caixa serve tanto para capturas de enxames ou divisão também de enxames já estabelecidos em outras colmeias. Ela é composta de uma tampa, um contorno de ninho, só que nesse caso são cinco favos ou cinco quadros. E também é composta de um fundo. Outros equipamentos necessários para atividade de apicultura são o fumegador. O fumegador é necessário para a gente fazer a fumaça e acalmar as abelhas na hora do manejo. Sem ele, a atividade de apicultura fica arriscada. Uma outra ferramenta que é essencial para o manejo na apicultura é o formão ou saca-quadros. E uma outra ferramenta também que é essencial, principalmente para a hora da colheita do mel, é a vassourinha de apicultura, o qual a gente utiliza para varrer as abelhas que tem sobre os quadros, os favos que já estão operculados para a coleta do mel. Outros materiais que serão necessários para a instalação do apiário serão os cavaletes para suportar essas colmeias, os telhados para cobri-las e os mais importantes, os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Aqui vocês estão vendo eu vestido com um macacão de apicultor, que é necessário para proteger o corpo contra ferroadas. É necessário também o uso de um par de luvas para apicultura e um par de botas de cano alto de PVC. Isso vai proteger o nosso corpo contra as ferroadas das abelhas na hora do manejo. Segundo passo, o preparo dos materiais. Existem diversas formas de preparar os materiais para que durem mais tempo em campo. Uma das formas mais utilizadas é a pintura das caixas. Quando é feita a pintura, o mais recomendado é a utilização de tinta à base de água, para que não tenha problemas relacionados à saúde das abelhas. Um outro tipo de tratamento que pode ser utilizado também para preparar a madeira das colmeias é o verniz ecológico. O verniz ecológico é feito à base de própolis, álcool e óleo vegetal. Os materiais que vamos utilizar nessa demonstração, eles já vieram tratados de fábrica, mas não foram pintados. O tratamento que foi feito na fábrica foi feito a fritura em óleo vegetal com parafina. Esse tratamento faz com que as caixas durem 3 a 4 anos mais do que durariam sem tratamento nenhum. A escolha de qual tratamento utilizar nos seus materiais leva muito em consideração o que os futuros criadores de abelha têm em suas mãos e nas suas regiões. Qualquer um desses tratamentos é muito bem aceito pelas abelhas. Terceiro passo, a escolha do local de instalação do apiário. Esse é um dos passos mais importantes para se ter sucesso na atividade apico. O novo criador de abelha deve estar atento a dois fatores principais, a segurança das abelhas e a segurança dos entornos. Nas questões de segurança das abelhas, a primeira coisa que o apicultor deve estar atento no local de instalação desse apiário é se existe um bom pasto apícola. Isso significa que deve existir diversas floradas para que as abelhas tenham disponibilidade de alimentos durante boa parte do ano. Quando não, o apicultor vai precisar entrar com alimentação artificial para manter essas coméias saudáveis. Outro fator importante que o criador de abelha deve estar atento é se esse local está próximo de fontes naturais de água. Se não for esse o caso, o apicultor vai precisar fornecer uma fonte artificial de água, sendo ela em tanques ou em bombonas de plástico, mas o mais importante é a periodicidade da troca dessa água. Outro fator importante que o criador de abelhas deve estar atento quando vai instalar um novo apiário é se existe a sobreposição de apiários. Isso quer dizer que se existem outras colmeias de outros criadores de abelhas ou colmeias próprias numa distância de até 3 quilômetros do local onde se pretende instalar esse apiário. Quando ocorre essa sobreposição de colmeias, as abelhas vão disputar o alimento da natureza e a produtividade das colmeias vai ser mais baixa. Um outro ponto que é extremamente importante o criador de abelhas estar atento e que se diz respeito à relação da saúde das abelhas com os entornos é se existem cultivos agrícolas em volta do local onde o criador de abelha pretende instalar o seu apiário. Se caso existir cultivos agrícolas no entorno, é necessário que esse criador de abelha comunique aos agricultores que está instalando o seu apiário lá, para que ele receba os avisos de pulverização quando for necessário fazer manejo às agrícolas. E o criador de abelha possa manejar as suas colmeias para que não tenham problemas de mortalidade de seus enxames. O criador de abelha deve estar atento a alguns fatores que estão relacionados à segurança dos entornos. Essas abelhas podem trazer risco à saúde pública. Então é necessário que essas abelhas estejam instaladas a uma distância mínima, recomendada de 500 metros de casas e residências, de criação de animais e passagens de pessoas. Quando existem algumas barreiras físicas de vegetação, por exemplo, é possível manter essas colmeias mais próximas, mas não é recomendado. Uma vez que esses enxames se tornam fortes e populosos, eles passam a ser agressivos quando manejados ou quando é feito a retirada do mel. Por isso, o criador de abelha deve estar atento a seguir essa recomendação de quanto maior a distância de criação de animais e movimentação de pessoas é melhor para a atividade apícola. Uma das maiores dificuldades para quem vai iniciar ou para quem já está na atividade apícola é conseguir um local para instalar o apiário. Mas não se preocupe, hoje em dia, o mais comum são contratos de arrendamento ou parcerias onde os proprietários de áreas rurais disponibilizam acesso às terras para a criação de abelhas. Então existem diversas formas para quem tem interesse em iniciar na atividade apícola de conseguir um local para instalação do seu apiário. Quarto passo, o preparo do local para instalação do apiário. Um dos pontos mais importantes que o apicultor precisa se atentar nesse passo é que o local de instalação do apiário deve ser de fácil acesso. Isso porque facilita muito o manejo e na época de colheita do mel as melgueiras ficam pesadas. Então quanto mais próximo o condutor conseguir chegar com o veículo desse apiário, mais fácil fica para ele fazer o manejo. Existem diversos locais onde podem ser instalados os apiários. Em locais de mata aberta, em local de mata fechada, em pastagem na borda de mata. Nesse exemplo nós vamos mostrar para vocês como nós instalamos o nosso apiário na borda de uma mata. Nesse caso, foi necessário fazer uma roçada manual e uma limpeza para que se tenha um melhor controle dos inimigos naturais das abelhas, para que se tenha mais saúde e segurança nas colmeias. Se possível, o mais recomendado é que essas colmeias sejam instaladas em um local de meia sombra e que a incidência de luz seja nas colmeias no período da manhã. Quinto passo, o povoamento do apiário. É chegada a grande hora de instalar as colmeias, mas para isso o apicultor precisa das abelhas. Existem diversas formas de adquirir os enxames. Seja ela por capturas através de ninho e iscas, divisões de enxames já estabelecidos, a compra de colmeias de criadores de abelhas ou até mesmo os resgates de enxames na natureza ou em locais dentro das cidades. No momento de colocar as colmeias no apiário, é interessante que o apicultor se atentem à distância entre as colmeias. É possível criar uma colmeia do lado da outra, mas na hora do manejo, as colmeias vão ficar agressivas e vão brigar entre si. Por isso, o mais recomendado é colocar uma distância mínima de 2 metros entre as colmeias, para que na hora do manejo facilite a saída dos materiais e também as abelhas fiquem menos agressivas entre si. No momento de instalação das colmeias, o apicultor pode tanto colocar as colmeias em cavaletes individuais como em cavaletes coletivos. Para a proteção dos cavaletes, contra as formigas principalmente, é necessário a utilização ou de cola entomológica ou de uma espuma com graxa ou óleo queimado. Isso vai impedir que as formigas consigam acessar as colmeias e causem prejuízo às abelhas. Uma dica importante para o planejamento e polvoamento do apiário é instalar os cavaletes antes da chegada das colmeias. Isso vai facilitar muito na hora da chegada com os ninhos para a instalação e polvoamento desse novo apiário. Sexto passo, o registro dos apiários. Esse é o passo mais importante para que o criador de abelha tenha sucesso na atividade apícola. É importante que após a instalação dos apiários ou até mesmo antes da instalação do apiário, o criador de abelha registre esse apiário nos órgãos de defesa animal do seu estado. Isso é muito importante nas questões de saúde e sanidade das abelhas e também é muito importante para que o criador de abelhas consiga escoar a sua produção com maior facilidade. Feito todos os passos anteriores, é muito possível que o apicultor terá muito sucesso na atividade. Uma dica é começar aproximadamente com 5 a 10 colmeias para quem ainda está iniciando na apicultura. Para quem já tem experiência, pode começar com 20 a 25 colmeias por local de apiário. É mais vantajoso ter um número menor de colmeias instalado no apiário com uma produtividade alta do que ter um número maior de colmeias instalado no apiário e uma baixa produtividade. Uma outra coisa que é muito importante, se caso o apicultor tiver a possibilidade, é de pedir ao seu fornecedor que já mandem os quadros que fazem parte dessas colmeias com um arame, porque esse é um trabalho que demanda muito tempo e não é muito fácil de ser feito. Recomendamos a leitura do Plano Nacional de Sanidade Apícola. Ele está disponível no site do Ministério da Agricultura e vamos disponibilizar o link para vocês. Agradecemos a sua atenção e a sua participação no módulo do curso de apicultura Como Montar um Apiário e fiquem ligados nos próximos vídeos.